Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da UEMG. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Muitos vírus e bactérias têm crescimento exponencial. Isso é uma das causas que os tornam tão perigosos. Supondo que o surgimento de um novo vírus, com um crescimento exponencial, de acordo com a seguinte lei de formação, q de t igual a 25 vezes 3 elevado a 2t menos 7, na qual q é a quantidade de vírus e t é o tempo total em dias. Analisando uma cultura desse vírus, quanto tempo demora para que ele alcance a quantidade de 54.675? Perfeito. Bom, pela pergunta, a gente entende que ele quer saber quando que a quantidade de vírus em função do tempo vai ser igual a 54.675. O Q de t é esse cara aqui. Então, o Q de t ficaria equivalente a 25 vezes 3 elevado a 2t menos 7. Tudo isso é igual a 54.675. Dá para eu passar o 25 dividindo. Então, 3 elevado a 2t menos 7 é igual a 54.675 dividido por 25. Então, na calculadora, a gente consegue calcular 54.675 dividido por 25. Dá 2.187. Nossa, cada número aqui, hein, cara? Então, seria equivalente a 2.187. Então, o 2.187 é igual a 3 elevado a 2t menos 7. O 2.187 dá para dividir por 3, que dá 729. 729 dá por 3, que dá 243. Dá por 3, que dá 243 por 3, dá 81. Dá por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Então, é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a sétima. Então, 3 elevado a 2t menos 7 seria igual a 3 elevado a sétima, que é igual a 2.187. Como as bases são iguais, dá para eu cancelar e igualar os expoentes. Portanto, 2t menos 7 é igual a 7. 2t, então, é igual a 14. 14 por 2, então, t é igual a 7, beleza? E se t é igual a 7 dias, a alternativa correta é a alternativa B.